E olha, na manhã desta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 380 pacotes de cigarros de origem estrangeira aqui em Três Lagoas. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-158, quando abordaram esse veículo aí, o Gol. Imediatamente o condutor e o passageiro informaram que transportavam cigarros de origem estrangeira de Dourados pra Três Lagoas e que eles receberiam 500 reais pelo transporte. Gente, 500 reais eles receberiam pelo transporte. Por 500 reais acabaram desgramando toda a vida aí, né? A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal aqui em Três Lagoas. E essa não é a primeira carga de cigarros contrabandeados que a gente traz aqui, que foi apreendida essa semana pela Polícia Rodoviária Federal, né? O pessoal tá trabalhando bastante, os policiais, manda um abraço aí a toda essa equipe da Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Lagoas. E olha a quantidade, olha o tanto de cigarro, né? Quando eles caíram ali, eles já abriram as pernas, né? Não, 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 nós caímos, já deu, já foi, é isso mesmo, nós estamos carregando ali o cigarro. É claro que os policiais iam chegar até o porta-mala do veículo e não encontrar, né? Ele fala assim, ó, quando a polícia aborda, fala assim, a casa caiu, a casa caiu. Aí ele fala assim, é senhor, a casa caiu mesmo, o cigarro tá lá no porta-mala, pode pegar lá. É, rapaz, não tem boca não, vou te contar uma coisa. Parabéns mais uma vez aos policiais rodoviários federais. E é isso, né? É isso. Alô, contramandistas! Não tem pra vocês aqui não, a Polícia Rodoviária Federal, a ação das polícias aqui na nossa região é efetiva. E tá aí o resultado, né? Várias apreensões que a gente tá trazendo aqui no Pulseira. Várias apreensões que a gente tá trazendo aqui no Pulseira.